Vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho. Caraca, moleque, eu sou muito gênio! Na moral, moleque, na moral, moleque. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Gênio do mal, mano. Porra, é dinheiro, caralho, é dinheiro. Gênio, mano. Onde o mundo é onde ele nos perdoou cem reais para você, seu gato letrônico. Caralho, valeu! Traz o ânimo a três, meu nobre. Valeu, meu nobre, com certeza. Samanauski irá aparecer, meu nobre. Vermelho. Verde, azul, amarelo. Vermelho. Ah, qual é, mané? Vermelho, verde, azul, amarelo. Porra, era só andar pra frente. Tá vendo, mano? Eu aqui tentando gravar a solução intergalática das coisas. E era só andar pra frente. Entendeu por que esse jogo é burro? Se fosse pra, tipo, ir e voltar, que as cores iam mudar. Entendeu, mano? Algo mais, porra, mentalmente, mais, tá ligado? Vermelho. Ver... Amarelo. Boa. Boa! Vamos lá, amarelo. Vermelho. Verde. Azul. Amarelo. Vermelho. Verde. E vou embora, meu nobre. Aqui, ó. Mente. Então, vermelho, verde, azul, amarelo. Vermelho. Verde, azul, amarelo. É o quê? Vermelho. Verde, azul, amarelo. Mentira, ver... Calma. Verde, azul, amarelo. Vermelho. Verde, azul, amarelo. Vermelho. Verde, azul, amarelo. Caraca, galera! Verde, azul, amarelo. Vermelho. Verde, azul, amarelo. Comigo! Vermelho, verde, azul, amarelo Vermelho, verde, azul, amarelo Vermelho, verde, azul, amarelo Vermelho, verde, azul, amarelo Comigo, vermelho, verde, azul, amarelo Eu chego na escola e eu não tô dando molinho A mina vem pra mim Eu falo, verde, amarelo Vermelho, verde, azul, amarelo